Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra, um grande privilégio, quando chega essa hora para a nossa conversa. E hoje estamos aqui para meditar um pouco na mensagem, na série Adoção, sobre mistérios predestinados de sua vontade que dizem respeito à nossa eleição, referindo-se ao grande encontro que Abraão teve com Melquisedeque em Gênesis capítulo 14. Esse encontro estava suposto acontecer aqui no tempo do fim, entre o mistério ou o ministério do Filho do Homem e a semente eleita. Porque Jesus disse, como foi nos dias de Ló, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem, que é o mesmo mistério que sucedeu com Abraão lá atrás, quando ele teve um encontro com Melquisedeque logo depois que terminou a sua jornada, ele vinha da batalha trazendo seu irmão Ló, depois que Ló havia sido conquistado pelos reis de Sodoma, o amor fraternal no coração de Abraão o levou a ir ao encontro do seu irmão perdido e quando ele volta no fim da sua empreitada, de sua jornada, ele encontra a pedra de coroa. A pedra de coroa era Melquisedeque, o rei de Salém, o mesmo que a igreja tem encontrado aqui no tempo do fim, depois que terminou a nossa jornada pentecostal, depois que terminou a era de Laodiceia. Veja, o mesmo Jesus Cristo, porém agora na forma de Espírito Santo, porque ele disse, eu vou e volto, e ele voltou em forma de um pilar de fogo, foi assim que Saulo o encontrou no caminho de Damasco, ou para Damasco, veja, aquele grande pilar de fogo que derrubou Paulo do cavalo. Então, na época, então Saulo, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Veja, um judeu não chama ninguém de Senhor. Esse era o problema entre os judeus e César naquela ocasião. Os judeus não se dobravam, não se curvavam. Mas quando ele viu o pilar de fogo, veja, ele disse, quem és tu, Senhor? Logo então, a voz replicou, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, ali estava o quadro completo. Jesus na forma do pilar de fogo, o mesmo que Moisés encontrou na Sarçardente, o mesmo que guiou o povo no deserto, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ali estava Jesus na forma de pilar de fogo, mas também estava Jesus na forma de Espírito Santo dentro da igreja que ele perseguia. E esse mistério predestinado estava prometido para sucedê-lo aqui no tempo do fim com a semente real de Abraão. Por isso, o livro de Efésios está mostrando para nós tudo o que Deus está devolvendo à igreja depois que ela perdeu, veja, a sua herança. Veja, ela caiu em Nisseia, ela se dobrou ao sistema organizado, ela creu na suposta trindade, ela perdeu, veja, a sua direção e se organizou voltando aos créditos e aos dogmas. Mas havia uma promessa de que no tempo do fim a igreja verdadeira voltaria a fé original e a fé original é aquela encontrada no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja de Éfeso, fundada debaixo do mover do Espírito Santo, quando Paulo, passando por Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Veja, Paulo foi o primeiro mensageiro, a primeira estrela, a primeira das sete vozes, o primeiro dos sete espíritos. Ele então estabeleceu os fundamentos. eles eram batizados no batismo de João. Então Paulo os rebatizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Orou por eles e eles receberam o poder do Espírito Santo. Então aquela igreja estava agora fundada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ali estava então o início daquela grande era. E por isso Paulo, então, sendo um profeta, colocou dentro dos seus escritos a carta aos reférios. Porém, esta carta era uma carta profética para mostrar o que Deus faria aqui no tempo do fim, aqui em nossos dias, no tempo da restauração de todas as coisas, de acordo com Joel capítulo 2, para trazer a igreja de volta a tudo aquilo que Adão havia perdido. Veja, e no final da jornada estaria esse grande encontro com o grande Melquisedeque, agora na forma de um homem, Deus outra vez em carne humana. Veja, dessa vez uma carne redimida, lavada pelo sangue, aperfeiçoada pelo sangue. Veja, através do seu corpo, que é a igreja. E ali está Jesus agora, em forma de Espírito Santo, como estava na igreja primitiva. Então ele aparece aqui, na forma de pilar de fogo. Como ele vindicou o primeiro profeta, ele veio vindicar o último profeta. Vindicar escrituristicamente. Vindicar sua mensagem. Vindicar seu ministério. Para trazer da igreja a essa restauração completa. Então nós temos no livro de Gênesis, capítulo 14, verso 18, essa memorável escritura, para mostrar a promessa de Deus aqui no tempo do fim. Mistérios predestinados. Veja, ele está dando, ele vem para devolver a herança. Veja, vem devolver a herança que Adão havia perdido. Adão era um pequeno Deus sobre a terra. Ele perdeu tudo isso. Quando ele se soltou da palavra, quando ele deu ouvidos à sabedoria de Satanás, ele perdeu sua herança. Ele perdeu a vida eterna. Ele perdeu o domínio, perdeu o controle. Mas, Efésios mostra que ele veio, Deus, veio restaurar. Veio trazer esse domínio outra vez para a igreja. Todas as coisas debaixo dos nossos pés estão lá em Efésios. para mostrar a igreja voltando à condição original, através da fé. Um povo que tem sua fé restaurada, que conhece seus direitos. Como Lúthi foi aos pés de Moás e era instruída por sua sogra. Ela conhecia seus direitos. Então, ela foi e exigiu seus direitos. Veja, ela era uma viúva. Moás era um parente redentor e ela exigiu, então, seus direitos. Veja, e agora aqui no tempo do fim, nosso parente redentor, nosso Moás, aparece em Apocalipse 10 como título de propriedade em suas mãos e nós estamos reclamando os nossos direitos através da instrução que vem da palavra. Nosso direito é a comunhão perfeita. Nosso direito é a restauração completa de tudo aquilo que Adão perdeu. Então, vamos ler a Bíblia. Em Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Veja, pão e vinho, a palavra e a revelação, o Espírito Santo, estímulo, poder. Veja, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Sim? Veja, e abençoou e disse, bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Veja, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Veja, e deu-lhe o dízimo de tudo. O último inimigo a ser vencido foi a morte. E nosso grande Moás venceu a morte ao levantar-se da sepultura. Veja, no primeiro dia da semana. E aqui no tempo do fim, na plenitude dos tempos, de acordo com Efésios 1, 10. Veja, quando o pecado cessará, quando toda a incredulidade será tirada, quando a igreja voltar à sua condição original, então virá o arrebatamento. Veja, e o rei de Sodoma disse a Abrão, dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os manseiros comeram e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Então, ali estava agora, Belquisedeque, o grande rei de Salém, o grande príncipe. Então, Mombana, na mensagem Mistério Predestinado em sua vontade, parágrafo 48 a seguir, ele fala sobre esse grande encontro para mostrar esse mistério predestinado aqui no tempo, no fim, no final de nossa jornada. A igreja agora, retornando a sua herança, aparece Deus em carne humana, veja, para abençoar a semente real e dizer que o sacrifício foi aceito, que tudo está pago, que o ano de jubileu chegou e que nós podemos voltar desde a eternidade. Então, ele prega o seguinte, observe esse Melquisedeque, logo que ele encontrou com Abrão, vindo de, na matança dos reis. Veja, o mistério de Deus agora revelado. O que era ele? Veja, depois Paulo escreve isso em Hebreus 7. Sim? Veja, eles não podem encontrar nenhuma história dele, porque ele não tinha nenhum pai, ele não tinha nenhuma mãe, ele não teve nenhuma vez nem princípio, ele nenhuma vez morreu, então, seja quem ele for continua vivo, ele nunca teve nenhum princípio, então ele não poderia ser ninguém, a não ser El Elah Elohim, existente de si mesmo, habitando em si mesmo o Deus Todo-Poderoso. Por isso ele aparece aqui em forma de um pilar de fogo, em forma de Espírito Santo. Veja, o mesmo ontem, hoje e eternamente, o outro pedaço do sacrifício, uma parte foi o corpo físico, está na sétima dimensão, mas a outra parte é o mesmo Espírito que visitou Abraão. Sim? Veja, Jesus tinha um pai, Jesus tinha uma mãe, Jesus tinha princípio de dias, Jesus teve um fim na vida terrena, porém, este homem não tinha pai nem mãe, amém? Nem pai nem mãe, Jesus tinha ambos pai e mãe, este homem não tinha pai nem mãe, amém? E o que fez ele, depois que a batalha havia terminado, que Abraão havia tomado sua posição, é o que estamos fazendo, tomando nossa posição na palavra. Depois que a igreja toma sua posição, somos chamados para a adoção de filhos, através do Espírito Santo, e quando cada homem toma sua posição, o que Deus lhe tem chamado para fazer, se põe de pé no fim do caminho, indo atrás dos perdidos. Veja, primeiro Paulo tira todo o pânico disso, veja, agora, se você é chamado, se você não está simplesmente com a mente manufaturada, com algum tipo de teologia, se você é realmente nascido do Espírito, então Deus te predestinou antes da fundação do mundo, colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e agora nos juntamos para sentarmos os lugares celestiais em Cristo Jesus, um povo santo, uma nação santa, um povo peculiar, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais para Deus, isto é, os frutos de nossos lábios, dando louvores ao seu nome, de acordo com Efésios 1, 6 e 1, 12, predestinados para louvor e glória da sua graça, aqui, no Éden de Satanás, no tempo em que Satanás tem cegado o entendimento das pessoas, em meio a uma igreja enganada pelo mundo, em meio a grande Babilônia, em meio às religiões organizadas, pregou o profeta, por que não somos uma denominação? Por que estou contra a religião organizada? Veja, este é o grande poder de Deus que nos tirou da sepultura denominacional, parecia impossível para nós abandonarmos nossas tradições, nossos credos tão arraigados, mas o poder de Deus nos ressuscitou, ouvimos uma voz, sai dela, povo meu, ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do filho, ele arrancou de nós os credos e os dogmas, limpou nosso coração pela lavagem da água pela palavra e nos fez retornar a fé apostólica, veja, parecia impossível entender a palavra, mas o poder de Deus veio até nós e nos deu a revelação da palavra, abriu nosso entendimento, como abriu o entendimento dos discípulos no caminho de Emmaus. Irmão, que Deus te abençoe e Deus possa fortalecer sua fé, foi para mim um grande privilégio, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.